De acordo com o Regimento Interno do TRT da Terceira Região, é correto afirmar que quem tiver exercido por quatro anos a função de membro da metade eleita do órgão especial não figurará mais entre os elegíveis, em cada classe, até que se esgotem todos os nomes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 16. § 4º. Quem tiver exercido por quatro anos a função de membro da metade eleita do órgão especial não figurará mais entre os elegíveis, em cada classe, até que se esgotem todos os nomes.